Alô, mãe, minha querida, abençoe mais esse doguinho que tá aqui na... Cadê? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem, vem, vem! Alô, mãe, minha querida, abençoe esse cachorrinho! Ele não consegue ficar paradinho. Não consegue, gente. Esse daqui, rapaziada, é o cachorro novo que minha irmã e eu demos de presente pra minha mãe. Aniversário dela de 50 anos. É a coisa mais fofinha. Fofinha nem tanto, né? Vem aqui, vem, vem, Vento. Vem, Vento. Gente, esse cachorro aqui é grande, mas é a mesma coisa de uma criança. Ele é fofinho, ele é carinhoso. Ele dá vontade de apertar, ele dá vontade de apertar, de morder, de beijar. É muito lindinho, muito fofinho, né, na Júlia? Muito, olha isso. A na Júlia vem ensinando alguns truques pra ele, né? Vou. Ó, ele gosta da gente, ele faz carinha, ele lambe. Esse aqui é um cachorro, galera, é Golden Retriever. Ele é um cachorro que gosta bastante de criança. Ai, olha, vai, vai, vai. Ele gosta bastante de adultos, gente mais idosa. Ele é um cachorro bom de guia, quando a pessoa tem problema de visão. Ai, pá. Isso, Bento. Para, 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 ele tá na coisa no meu ouvido. Parou? Parou, tá com o celular. E o nome dele que a mãe e minha irmã deu pra ele foi Bento, né? Na verdade, eu deixei com a mãe essa parte. Ah, mais pra mãe? Foi, daí... Será que ele gosta de Bento com a do Papa? Eu não sei. Ela só, tipo, veio na cabeça dela, Bento. E hoje eu trouxe ele aqui pra conhecer os dois cachorinhos aqui da casa. Que é a Mona Lisa, que é do Gui, e a Sky, que é do Renato. As duas aqui de casa é fêmea. E esse aqui, ele é machinho. Então eu não sei se vai dar algum problema, acho que não, né? Acho que não, porque o homem disse que macho com fêmea é bom. Ele tem... É que bonitinho. Dois meizinhos de idade só, dois ou três no máximo. E ele já tá desse tamanho. Gente, ele é muito grande, é muito fofo, é muito... É tudo, é tudo. O que você ensinou pra mim, né, Júlio? Mostra aí pra mim. Ó, vem aqui, Bento. Senta, vai. Ensinei muito. Deixa eu colocar ele no chão. É, vai. Minha mãe disse que ensinou ele a dar patinha. Senta. Senta. Ó. Senta. Sentou. Dá a pata. Dá a pata. Tá. Que bonitinho, tem que dar comida pra ele agora. Gente, é muito fofinho. Olha isso aqui. Parabéns, Bento. Ó, na classificação de cachorro mais inteligente, o Border Collie tá em primeiro, que é o cachorro do Renato. Aí em segundo e terceiro, não sei qual que são as raças que eu esqueci. E em quarto lugar de inteligência, vem o Golden Retriever, que é esse bichinho aqui. Se eu tiver errado, né, é a lista que eu li que tá errado. Deixa nos comentários, se caso eu tiver errado. Mas foi isso que eu vi na lista lá da internet. Gente, é a coisa mais fofinha, a coisa mais lindinha do Brasil. Olha isso aqui. Ele é um marrom meio dourado, né, né, Júlia? Ah, eu não sei. Acho que por isso daí vem a marca. O nome, né, a raça Golden, que é dourado, né? Deve ser por causa da cor. Coisa mais lindinha, né, Bento? Vamos lá conhecer seus amigos? Vamos, né? Vamos. Você que vai querer conhecer seus amigos? Então vem. Então, ó, ó. É agora, mano, é a hora. Vem, Bento. Vem, Bento, vem, vem, vem. Ele é muito preguiçoso. É, ele é preguiçoso, mas ele é bem ativo, ele é bem esperto. Vem, 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 vem. Vem. Ai, bonitinho. Ele vai atrás da minha Júlia. Vamos, Bento, vem, vem, vem. Ele consegue descer a escada? Consegue, né? Agora tá acostumado já. Mas ele tá meio deslizando ainda. Vem, Bento, vem. Vem que você vai conhecer seus amiguinhos. Amiguinhas, né, na verdade. Sua futura namorada. Gente, olha, ele... Olha, tá escutando um barulho de latido já. Vem, vem, tchau, tchau, vem. A Sky e a Monalisa já tão... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, não vai brigar não, hein. Seja cavaleiro, viu, seja um cavaleiro, viu, Bento? Olha lá. Olha lá, já ficou animado. Ai, meu Jesus amado. Ai, meu Jesus amado. Ai, que coisinha. Chegou a outra. Meu Deus do céu, já prepara a Thumb aqui, gente. Meu Deus. É cheiro pra lá, cheiro pra cá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai, Sky. A Sky é a moeda da relação, tá? Ai, que bonitinho. Será que eles foram bem? Tá lá. Aí, tranquilo. Ó. Agora eles vão brincar. Que legal, né, Gui? Meu Jesus. Ela é ciumenta, Sky. Sai, Sky. Para, para, para. Meu Jesus amado, olha a treta. Olha a treta. Vai, narra a treta. Olha só, pegou na garganta. Vai subir em cima, vai montar, vai dar um tapa na cara da bicha. Agora faz, é... Dá tena, dá tena. Não, não, brincadeira. Isso é uma palhaçada, bebida ali, irmão. Tô em cima do cachorro, meu. Que graça isso aí, ó. Ó, Sky, o cachorro e a Mona Lisa. Não é o nome do cachorro, Frederico? Fala, Patinho. Bento. 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 Frederico. Fala, linda, amor. Gente, fala lá, ó. O Bento é o mais animado. Beijo. Vai mesmo. É a cara dele. Vem pra cá, vem pra cá, Bento. Vem. Meu Jesus amado, essas cachorradas todas. A Crença tá aberta, irmão. É, que bonitinho. Bento, eu tô ansiosa de você, amor. Gente, é muito legal essa interação dos animais aí. Ele se dá muito bem do que o ser humano, viu? Mais bem do que o ser humano. Olha o tamanho da criançona. Ele tá com medo, Dani. Ele tá com medo. Ele tá com medo, ó, Robinho. Ele tá com medo, né? Ele tá com medo. Pegou? Ai, Crença. Solta, solta eles pra se divertir. Ele tá meio assustadão, né? É, então, por isso tem que acalmar um pouquinho. É. Deixa aí, daqui a pouco eles estão se dando bem. Olha lá, olha lá. Meu Jesus, a Sky é ciumenta. E lavar os cachorros. Olha lá, que bonitinho, hein? Meu Deus. Não, Bento. Meu Deus, Sky. Sky. Sky, essa cachorra tá vindo com a Renato Bento. É, não, a Sky tem personalidade forte. Olha lá, Sky, não é pra machucar o Bento. É a Mili. Isso aí, ó. Meu Deus, cheirou o Boutico. Tá cheirando o Boutico do Pé. Sai daí. Vai, derruba ela aí, meu Dani. Ai, meu Deus, você bateu. Caiu, caiu, caiu. Gostou? Gostou? É três raças diferentes também. Foi melhor. Foi. Poxa, Mona Lisa, sai daí. Não, ele cai? É. Acho que é taradona. Hã? Taradona. Tá indo bem. Meu Deus do céu. Meu Jesus, vai pular na água. Meu Deus. É legal, ele tá se soltando, tá se soltando. Ah, que bonitinho. Meu Jesus. Ai, que bonitinho. Já pitando, olha isso. Meu Deus do céu, acho que ele tá apavorado, né, mãe? Tá, tá. Nossa senhora. Segura. É, não. Vem, vem. Segura aqui. É, segura no colo. Calma, Sky. Calma, calma. É. Calma, Sky. Calma. Você é muito louca, viu? Ela não para. Então eu vou pegar o meu nariz no colo. Pega, pegou. Olha só o tamanho desse porco aqui, ó. Olha. Essa aqui é mais tranquila. Vou falar a personalidade de cada um, ó. Tranquila, calma, bem zen, bem de boa. Essa aqui. Mas é bonitinha, mas é fofinha também. Companheira também. Olha o Bento, olha o Bento. Olha o Bento, dá para. É. Dá uma mãozinha. O Bento, o Bento é mais calmo. Awww, viu? Incidente. Cada um parecendo com seus donos, né? Nossa, ele enfiou. É pesada essa. Enfiou. É, olha lá, olha. Arranhou. Ai. Vamos pôr ele na coleira, vamos fazer ele conhecer o bodinho, esse negocinho? Então vamos. O bodinho não vai estar muito certo. É. Solta ele mais um pouquinho, né, Júlia? Passa água. Meu Deus do céu, olha o trambolho, olha o trator. Ó, a Sky, a Sky é doida. Ai, meu Jesus. Coisa mais bonitinha. Mas não dá, mano. Três cachorros juntos, olha. Não, não, não dá. Aí não tem paz. Vamos deixar eles escorrer um pouquinho por ali. Olha que loucura. Legal, né, Gui? Legal, porque antigamente só tinha a Mona Lisa e a Sky. Antes era só a Sky. Aí vinha a Mona Lisa, pode brincar. Agora tem o... O Bento. O Bento. Só que o Bento fica na casa da minha mãe, né? Ah, não, mas quando eu não vim. Ele pra poder interagir com os cachorros. Porque ali em casa não tem nenhum cachorro, só meu pai. É bom fazer a Mona Lisa conhecer ele assim. É? Porque daqui a pouco ele vai crescer. Aí não vai reconhecer mais. É, isso é verdade. Olha lá, ó. O Bento tá desesperado. O Bento, ele tá no meio. Ele tá no meio do fogo cruzado. O Bento tá no sol de qualquer homem. Duas mulher atrás dele. Duas? Olha lá, tadinha. Olha lá, olha lá. Ah, que bonitinho. Ah, agora foi. Agora pede. Derruba ela no chão. Derruba, Bento. Isso, isso, isso. Isso. Mas eles tão brincando, tá? Eles não tão mordendo, ó. Eles tão brincando. Olha que bonitinho. Jogou a Sky no chão. Mostra, mostra que você é grandão. Eles não tão brigando, tá? Eles tão brincando. Irmão, se deixar com a Sky, ele vira um monstro. Vai, 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 Bento. Ai, meu Deus do céu. A Sky veio em cima agora. Meu Deus do céu. É muito legal, gente. Vou deixar ele se divertindo aqui agora, que cachorro é assim, né? Tem que ir. Meu Deus do céu, pulou. Agora vai dar uma volta pela casa, né? Pro Bento conhecer tudo. Vem aqui, vem, Bento. Vem. Vixe, Maria já tá manhada aqui, ó. Sempre a gente carrega um pouquinho de comida, ó. Vem aqui, Bento. Vem aqui, Bento. Tá nem aí pra sua pessoa. Bento. Ó, sentado. Senta. Dá a patinha? Dá a patinha? Eu não fiz o sinal pra dar a patinha, né? Não, não dá. Mas sentou, tá bom. Bento, aqui, ó. Bento. Lá, Bento. Senta. Senta. Dá a patinha. Dá a patinha, certo? Dá a patinha. Desenquilibrou. Olha lá, que bonitinho. Desenquilibrou. Ele tá aprendendo, tá aprendendo. Ele é novo, ele não tá conseguindo ficar se equilibrando. Vem aqui, vem aqui, corta. E aí, que poderesinho. Vai, câmera. Quando se corre. Cadê o cabrito? Não sei, ainda tá aí, sim. Vem cá, vem. Vem, Bodinho. Bodinho ou cabrito? Olha lá, olha lá. Vento, Vento, aqui, ó. Vento, aqui, ó. Vento, aqui, sua amiga. Vento, Vento. Vento, não é seu amigo, não, bicho. Vento, aqui, ó. Aí, agora ele viu. A cara de medo. Tá nem aí também. Não. Ah, é bonitinho. Olha o Bodinho, aqui, ó. Come uma raçãozinha também, vou dar uma raçãozinha pro... A vontade de sair da cabeça de alguém. É? Vento também não ficou nem aí. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vamos ver se ele consegue ver os fiotinhos de quero-quero ali. Vem pra cá, vem. Vem aqui, vem aqui, ó. Aguenta aqui, ó. Pega, 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 pega. Vai, meu Jesus do marco. Achei que ele ia pular lá embaixo, tá? Vai, Bento, vai. Vem pra cá, vem pra cá. A gente tá curioso. Vem pra cá, Bento, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tá, segura aqui. Tá com medo. Aí, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Gente, é a coisa mais lindudinha. Pega a galinha dessa angola aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aí, é. Coisa mais fofinha, né, Diego? É gostoso. Ah, cê é. É um tipinho. Então é isso, né, cara? Cê tá curioso. Cê tá curioso por causa da galinha. Por causa da galinha da angola. Então é isso. Vou deixar os vídeos por aqui. Ó. Aqui, ó. Comer um pouquinho de ração, né? Que merece. A gente deu uma voltinha legal hoje. Se você gostou do vídeo, faz o quê? Deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e... Ui, eu quero comida. Caiu. Ah, caiu a comida. É isso. Calma pra você. Gente, é a coisa mais fofinha que tem, mano, né? Peri, peri, peri. Bonitinho demais. Peraí, vai estragar o focinho. Tchau, meu amor. Vai tá amando esse cachorro, gente. É... Benção de Deus, criação, né? Dá patinho. Olha que coisinha vai... Ah, olha lá. Que isso, meu amor. Olha lá, Júlia, joga a patinha já. Olha aqui, Bento. Bento. Tchau. Fuuui.